As perspectivas sociais e de emprego no mundo apresentadas pela Organização Internacional do Trabalho estão conta de que a recuperação a nível global perdeu dinamismo e continuam incertas e frágeis. Os níveis pré-pandemia só deverão ser alcançados em 2023 dependendo de onde se vive. A Covid-19 contribui muito para isso. Há desigualdades devido em grande parte ao lançamento diferenciado de vacinas, a uma capacidade de dispar de estímulo, a capacidades financeiras diferentes. Alguns países, algumas regiões estão a agir melhor do que outros. Os países ricos, a Europa e a América do Norte, estão a voltar aos níveis pré-pandémicos mais rapidamente, mas algumas regiões estão a sair-se menos bem. A atual situação pode retardar a entrada dos jovens no mercado de trabalho ou levá-los para empregos não condicentes com a sua formação académica ou a períodos prolongados e repetidos de desemprego e inatividade. Implicações que podem ser de longo prazo.